Olá, artistas! 2023 foi um ano repleto de desafios, conquistas e muita arte para todos. Podemos compartilhar com vocês diversos conteúdos que tenho certeza de que vocês curtiram. A pintura das obras foi algo que adorei compartilhar para todos, pois além de mostrar o meu trabalho, também serviu um pouco de inspiração para as pessoas que gostam da arte em tela. Mostrar um bocadinho de Portugal também fez parte das nossas publicações, pois além de belas paisagens e qualidade de vida, este país também nos acolheu e atualmente é o nosso lar. Os desafios e entrevistas foram brincadeiras divertidas do Artes, que serviram para mostrar pessoas sensacionais e talentosas que conhecemos na nossa jornada por aqui. A reciclagem com artes é o compromisso nosso com o planeta, com a sociedade e também fizeram parte dos nossos vídeos aqui no canal. As dicas e tutoriais foram feitos com muito carinho para que você pudesse aprender algo novo e útil, seja você do mundo das artes ou não. Mas sem dúvida nenhuma, o maior desafio prazeroso que tivemos foi a criação dos nossos cursos de pintura online. Essa foi a forma que encontramos para realmente possibilitar que todas as pessoas pudessem aprender a pintar através de um método simples, prático e rápido, onde e quando quiser. Os diferentes temas dos cursos criaram a possibilidade para que qualquer pessoa possa pintar os seus quadros e desenvolver as suas habilidades artísticas. Espero que 2024 seja tão próspero e feliz para todos nós, como foi 2023. Nos encontramos em 2024 com muita pintura e conteúdo do mundo das artes. Até já! Artes Monalisa, artes para todos! 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 Artes Monalisa, artes para todos!